Vamos com a primeira informação do Cicnews. O Tribunal de Contas do Estado determina a repasse de excesso de arrecadações de poderes e órgãos do Estado para o Iperom. O valor chega a mais de 146 milhões de reais. De acordo com o levantamento do TCE, foi repassado com o excesso de arrecadação de 2020 pelos poderes legislativo, executivo e judiciário e órgãos autônomos, como o próprio Tribunal de Contas, o valor inicial de 117 milhões, 705 mil, 310 e 49 centavos aos cofres do Fundo Previdenciário Capitalizado do Iperom. Nós apresentamos a questão do Berom, a questão da CAERD e a questão do Iperom, dentre tantas outras. E a do Iperom, nós apontamos que a falta de atenção ou não cuidado com as providências necessárias e adequadas levaria o Estado de Rondônia a uma situação deficitária economicamente, em que causaria atraso de pagamento de servidores, de fornecimento e o caos se instalaria. Porque o sistema previdenciário próprio do Estado arrastaria as finanças, já que no ano passado, como nós indicamos naquela época, faltaria recursos para pagar a folha de pagamento dos inativos. Na mesma decisão, também foram repassados ao Fundo do Iperom, pelos poderes legislativo e judiciário, pelo Tribunal de Contas e a Defensoria, valores referentes ao pré-sal, cujo total somado ultrapassa os R$ 28,9 milhões. O que isso representou no primeiro momento? Na ordem de R$ 148 milhões. Além disso, outras medidas de aporte foram tomadas, a elevação de repasses dos poderes e órgãos anualmente, ou a cada mês, determinando que isso fosse levado a efeito. E o Tribunal de Contas, sobre a nossa relatoria, monitorando tudo isso, para que tudo isso ocorra o mais breve possível. Segundo Paulo Cury, presidente do Tribunal de Contas do Estado, a decisão de repasse evita um colapso previdenciário, já que o Iperom tinha uma dívida de R$ 15 bilhões, que reduziu para R$ 11 bilhões, com o acordo feito entre os poderes e as instituições do Estado. Mas os montantes são ainda expressivos. Como eu disse, o déficit atuarial gira em torno de R$ 11 bilhões. E cada poder e órgão autônomo tem que repassar milhares, milhões de reais, melhor dizendo, para o Iperom, para evitar que haja insolvência. A conta do Poder Executivo, só para que se tenha uma ideia de quão volumoso é esse repasse, é superior a R$ 500 milhões de reais ano. Segundo Maria Regiane Sampaio, presidente do Iperom, a decisão do Tribunal de Contas vai contribuir de forma significativa para o equilíbrio do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia. A decisão do Tribunal de Contas veio trazer aí um... abrir caminhos, obviamente, mas há toda uma decisão em torno disso, há todo um estudo que foi feito por conta dessa questão e para buscar este equilíbrio. as autoridades do Estado, sob o comando do governador do Estado de Rondônia, com a participação decisiva dos servidores, representantes dos órgãos colegiados. Olha, o Iperom continua pedindo socorro, só que alguma coisa melhorou por lá, evidentemente, e a gente está vendo aí por essas notícias. Aliás, coisa que a gente vem falando já há bastante tempo aqui neste jornal. E justiça se faça, o Tribunal de Contas do Estado é quem efetivamente levou a toda a população o grito de socorro do Iperom. O Tribunal de Contas mostrou ao governo, aos governos que passaram, a Assembleia Legislativa, o tamanho do problema do Iperom. Que a insolvência do Iperom levaria o Estado a essa mesma situação, quebraria praticamente o Estado. Na administração do presidente do Tribunal de Contas, Edilson Silva, e agora na administração de Paulo Cury, ambos têm destacado um capítulo grande, intenso, para buscar soluções para o Iperom. Tanto é que, se não me falhe a memória agora, mas o Tribunal de Contas chegou a destinar em torno de 50 milhões de reais de suas reservas. Reservas dessas de 10 anos. Inclusive, que objetivavam a construção da futura sede do Tribunal de Contas, o Tribunal mudou os seus projetos, os seus planos, e fez com que parte desse dinheiro, 50 milhões, fosse parar lá no Iperom para socorrer o Instituto. Fazendo com que, a partir daí, a Assembleia Legislativa e outras instituições, o Ministério Público, o Judiciário, o governo também direcionassem recursos orçamentários para que o Iperom pudesse ser socorrido, coisa que foi feita de dois anos para cá. Mas o problema é muito sério ainda, é grave. É preciso que se voltem as atenções de todos para a situação do Instituto. porque, caso contrário, pode acontecer com o Iperom, o que já aconteceu na quase totalidade dos institutos espalhados por esse país. Então, está aí por isso que nós fizemos questão, inclusive, de ouvir novamente o atual presidente do Tribunal de Contas, o antigo presidente, porque eles que capitanearam e têm capitaneado todo esse socorro e esses alertas a todas as outras autoridades e chefes de poder para que se continue buscando soluções para o Instituto de Previdência do Estado. É isso que se precisa e é isso que é absolutamente prioridade nesse momento.